Este ano vai ser um ano de muito esforço, muita fadiga, muito sucesso, ambição, garra, éxitos. Mas eu tô tentando tirar a minha oleosidade. Bom dia pessoal, feliz ano novo, espero que vocês estejam bem. Hoje é 1º de janeiro, dia ótimo pra colocar as metas no papel. Então eu trouxe pra vocês hoje as minhas metas, metas linguísticas, é verdade. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês o meu look do Réveillon que passou ontem, mas eu coloquei de novo. É uma saia amarela, não sei se dá pra ver. Tem um top e uma blusa assimétrica, uma sem manga e um com manga. Um manga sim, um manga não. Brincadeira, gente. Não, aqui todo mundo é curioso pra saber como os romenos vestem no dia da... Aliás, na noite da Réveillon. Então a gente não coloca roupa branca como vocês no Brasil, mas a gente coloca alguma coisa vermelha embaixo da roupa, ou talvez um casaco vermelho que eu tenho aqui. Porque não... parece muito quente, mas aqui não faz calor, tá muito frio. Enfim, vamos começar com o nosso vídeo. Espero que o dia de vocês seja muito sossegado, tranquilo, ensolarado. E vamos lá. Então, eu coloquei as minhas metas aqui, porque é muito importante escrever as metas, dar um prazo àquelas metas, e verificar de vez em quando. Vamos avaliar o estado das nossas metas. Então a primeira meta que eu coloquei, meta linguística, obviamente, é melhorar meu português. Porque neste ano eu consegui melhorar, dar um jeito, aprimorar. Dá pra ver que meu vocabulário é um pouco melhor, mas ainda a minha fala não é tão rebuscada. Eu acho que eu poderia falar muito melhor. A minha pronúncia poderia ter ficado muito mais agradável de se ouvir. Eu quero ficar falando como um nativo brasileiro. Coisa quase impossível, né? Julgando como eu falo agora. Eu queria, é um sonho, é uma coisa, uma meta muito, muito, assim, fora do normal, pouco realística. Eu quero falar como um jornalista no jornal, né? Como aquela fala, aquela edição que faz apaixonar, né? Eu gosto bastante, né? Dá pra ver nos meus olhos, feito coraçõezinhos. Eu gostaria de melhorar meu português, ampliar o vocabulário, conseguir falar com vários sotaques. É, a gente pode sonhar. Eu posso sonhar, pelo menos? Ok, vou sonhar, vou tentar melhorar meu português. Sempre. E depois vocês me dizem, por que você não tenta estudar uma outra língua estrangeira, já que o português você não domina mais, pelo menos? Fala bem? Se dá bem? Bom, eu vou estudar espanhol neste ano. Anho! Coloquei a segunda meta, como é estudar espanhol. Eu acho muito útil, sobretudo, principalmente no meu trabalho. Eu trabalho numa loja, tem muitos clientes que falam espanhol. Então, todas as vezes que eu tento me virar com o meu espanhol, surgem aquelas palavras em português. E, afinal, eu desculpo dizendo, eu peço desculpas dizendo, desculpa, eu falo português, porque adoro português. Talvez o senhor pode me entender. Eles dizem sempre, eu não entendo português. Então, neste ano vai ser o ano da virada, vou virar o jogo, vou tentar estudar espanhol. Então, eu consigo entender tudo. Alguém me pediu um tempo atrás, se os romenos conseguem entender o espanhol como os portugueses, como os brasileiros. Sim, a gente consegue entender muito bem. Para os romenos, é muito mais fácil entender o espanhol que entender o português. Um romeno não entende o português, mas o espanhol entende já muito bem. Então, dá para ver a diferença. Vamos ver se eu conseguir. A terceira meta é falar inglês com sotaque britânico, que adoro, entre aspas, pelo menos tentar. Eu quero tentar porque, até agora, eu sempre falei inglês com sotaque americano, americano, que eu adoro. Mas eu falei para mim, nossa, eu gosto muito do sotaque britânico, sempre gostei. Então, comecei a assistir, assistir? Comecei a assistir alguns youtubers britânicos, eu adorei o sotaque. Acho um pouco mais elegante, assim, mas... Da casa britânica, né? Da casa real. Então, vou tentar imitar. É muito difícil a pronúncia. É difícil. Não tem jeito. Não podemos alcançar nada sem esforço. Por que outras metinhas aqui, mas, obviamente, são metas da minha esfera pessoal, esfera do trabalho, a carreira, saúde, vida privada, é simpotiante, que eu vou guardar para mim. Mas, aqui, tem as minhas metas linguísticas, que eu acabei de falar, com a data de 1º de janeiro de 2018. Eu quero avaliar essas metas todos os dias. E, ao final de cada mês, verificar o progresso. Se tiver aquele progresso. Porque eu acho que, afinal das contas, a gente é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso, né? Vamos escolher sucesso ou fracasso. Vamos mudar o jogo, né? Depende de nós, do nosso esforço. Não sejam preguiçosos, porque, muitas vezes, ficava frustrada, com preguiça de começar um novo projeto, por medo, por várias razões. E, aliás, por falta de acreditar, não? As pessoas não acreditam. Afinal das contas, precisa acreditar e atuar, fazer, dar um jeito, fazer acontecer. Ah, eu estava esquecendo, também, melhorar meu sotaque italiano. Poderia aparecer estranho, essa meta. Por quê? Porque eu moro aqui na Itália, faz cinco anos, então, meu italiano deveria ser perfeito. Mas, não é. Eu falo muito bem italiano, estou feliz com o nível que eu alcancei. Mas, para nós romenos, não é tão fácil pronunciar algumas palavras. Então, eu acho que, poderia melhorar um pouco, lendo mais, é fazer aquela técnica, que se chama shadowing. Shadowing. Fazer sombra. Fazer sombra. O que quer dizer? Eu ouço alguma pessoa, falando, com sotaque, que eu quero imitar, e depois, falo logo na hora, tentando imitá-lo. Eu ouço uma âncora, da jornal da cultura, eu gosto da edição dele, em português, então, vou tentar imitá-lo, né? Se chama shadowing. Parece tão sofisticado, elaborado, mas, na verdade, é só imitar alguém. Não? Fala devagar, eu vou tentar te imitar. Na verdade, quando a gente escuta, assiste a um programa pela internet, não dá para parar a toda hora em imitar, mas, na nossa cabeça, a gente pode tentar. Por quê? Melhorar a edição, requer muito trabalho, requer muita fadiga. Você tem que pegar o texto e repetir, repetir, repetir. Ler e reler de novo. Não é fácil, não é simples, mas, não é tão difícil. Precisa sempre ser constante no nosso esforço e acreditar sempre. Acreditar. Então, vejo, essa aqui é a minha mensagem para vocês neste ano. Espero que vocês continuem me acompanhando nessa jornada, nessa aventura da rumena mais brasileira da Itália. Um beijo, um abraço, se inscrevam no canal e também falem sobre o meu canal para os seus amigos, para as suas mães, para, não sei, seus irmãos, amigos, companheiros, colegas de trabalho, colegas de escola, não sei. Beijo. A gente se vê com outros vídeos. Tchau. Lari vedere. Tchau.